Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News. Vem pro time. Eu queria mostrar pra vocês os outdoors. Já que a gente tá falando de campanha, né? Vamos falar dos outdoors de uma campanha que um sex shop de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, tem publicado. Todo ano a loja Labareda instala outdoors com brincadeiras do tipo Complete a Palavra. Alguns exemplos estão aí. Essa aí é de 2018. No dia dos namorados, saia da dieta e coma... Aí tem aí pra completar. Deve ser batata. Aí ali, tem outra opção. No dia dos namorados, saia da dieta e coma... Pipoca, né? Deve ser pipoca. Deve ser pipoca, isso. Na campanha de 2019, o outdoor dizia que quem treina é mais feliz. É treina, né? Não é, Mara? Quem treina é mais feliz. E na... Que coisa de orgulho, isso, né? É. E a desse ano é assim, ó. Feliz dia dos namorados pra quem só pensa na vacina. E aí, Haddad, você... Eu queria te falar uma coisa. Com certeza, esse último outdoor é a vacina. Com certeza. Porque não existe ninguém neste país. Haddad, você é professor... Não existe ninguém neste país que, ao tomar a vacina, não vai ter, assim, um prazer, um foco maravilhoso. Eu tenho certeza que é a vacina. Haddad, a gente completou certo aqui. Você que é professor de português... Você tá super bem. Eu não sei se é sua vida pessoal, mas em português você tá ótimo. Não tô vacinado ainda. Só em julho. Tá explicado ainda. Só em julho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto